Oi, tudo joinha? Vamos montar o pterodacho? É esse aqui. Separamos as pecinhas. As aulas são todas de madeira. As costelas. Encaixando a cabeça. Quase pronto, pessoal. As garrinhas. Agora as asas. E aí vai ficar grande. Ficou bem legal. Gostaram, pessoal? Lembre de se inscrever no canal e de dar joinha no vídeo. Tchau, tchau. E aí